E aí nação, fim de mais um jogo desse campeonato carioca infinito, rodada da Taça Rio, jogo em volta redonda contra a portuguesa, o time que só fez um gol no campeonato até enfrentar o Flamengo. Apesar da vitória, de o real desencantamento do Gabigol fazendo dois gols, um deles com o passe do Bruno Henrique, que já tinha feito um gol com o passe do Gabigol, assim, foi um jogo bom no primeiro tempo, mas, infelizmente, mesmo vencendo o jogo, mesmo fazendo um jogo bom, a gente não consegue deixar de criticar o time como um todo, porque foram 10 minutos de um bom jogo e depois o time se segurou no 2x0, parou de jogar, parou de atacar, e no segundo tempo, pior ainda, mesmo tendo feito o terceiro gol, as mudanças tiveram um bom efeito no time, eu gostei, mas eu ainda não sinto segurança, terça-feira é o jogo da vida no ano do Flamengo, e eu não sinto segurança por esse jogo, principalmente quando a gente tem Arão dentro de campo, eu acho que não tem ninguém na torcida que esteja com paciência e achando que ele acrescente alguma coisa de positiva no time ultimamente, e só o Abel enxerga isso, a gente tá ficando sem paciência pro Abel, e não tem essa de ter que esperar, dar tempo ao tempo, a gente tá dando tempo ao tempo, com um treinado atrás do outro, há muitos anos, e a gente tá cansado disso, então tem que acordar agora, ou vai ser mais um ano de vexame, ou vai ser mais uma vez tomando porrada na Libertadores. Terça-feira é o jogo mais importante do ano até aqui, na Bolívia, altitude, eu não sei como é que vai ser esse time jogando na altitude, sinceramente, mas eu rezo e espero que dê tudo certo, e vai pra cima deles, Mengô.